Quem me conhece sabe a ambição que eu tenho, deixa um bocado nervoso devido à dimensão que a estrutura do Rio Ave da formação teve, que o trabalho do professor Francisco Costa e de toda a estrutura que o acompanhou nestes anos, mas acima de tudo é um desafio aliciante, difícil, mas que o agarrei desde a primeira hora e que vou tentar desempenhar com a máxima, e se posso prometer, com a máxima dedicação, lealdade e um compromisso muito grande com este clube, que foi sempre isso que me manteve ao alto nível que sempre tivemos aqui no clube. Além de conhecer o professor Pedro Cunha já há muitos anos, desejo-lhe muita sorte que se realize este projeto em que ele seja uma pessoa muito importante na continuidade do trabalho do François. Tenho a certeza disso, conheço os cantos à casa, sabe muito bem o que tem a fazer e depois da experiência que teve nestes últimos anos a trabalhar com o François, eu espero que seja uma continuidade do trabalho. Reconheço todas as suas qualidades e quando eu disse que o professor Pedro Cunha foi a primeira escolha, não tive dúvida e espero que tenha muita sorte e que o Rio Ave também continue nesta senda de êxitos, e que continue também a dignificar a nossa formação a nível nacional. É um projeto e uma estrutura que é muito grande, vai obrigar o meu empenho muito grande juntamente com a equipa toda que trabalha comigo, agradecer desde já a confiança da administração, na pessoa do Presidente, de ter confiado em mim neste projeto, agradecer ao François da maneira como me recebeu desde a primeira hora que me apoiou e da maneira como fez a transição leal, cúmplice e que foi muito importante para estes dois, três dias que estão a começar a encarar outra realidade, mas acima de tudo difícil, mas só estes desafios. Eu sempre disse, no Rio Ave já no Sub-19 tinha esse lema, compromisso com a vitória e nós na formação vamos ter um compromisso na formação dos jogadores e com a nova porta que se abriu no Rio Ave este ano, que é a equipa B, em que a distância da formação para a equipa A vai ser mais estreita, abriu-se aqui um leque e vai ser muito importante estes dois, três anos de conseguirmos, que é esse o grande objetivo, alimentar a equipa A. Continuar a estarmos no patamar mais elevado da formação, hoje somos considerados a nível nacional das melhores formações do país, é por isso que somos procurados por inúmeros jovens, por inúmeros clubes, por inúmeros empresários, por inúmeros agentes que estão ligados ao desporto do Rio Ave, é uma referência, os selecionadores nacionais continuamente estão a ver os nossos jogos, os nossos miúdos, é com esse compromisso, é com esse objetivo, que estavam bem definidos e aquilo que costumava ser a equipa que ganha não sabe mexer, o projeto está bem definido, as ideias estão bem ubicadas, o objetivo está bem delineado e bem claro, é continuar nesta senda, claro que perfis diferentes, lideranças diferentes, pessoas diferentes, mas o caminho é este. Sim, o que eu posso dizer aos nossos sócios é isso mesmo, é que escolhemos a pessoa certa para o lugar certo. Conhecemos perfeitamente as qualidades aqui do Mr. Pedro Cunha e acho que pessoas diferentes, mas eu penso com a mesma continuidade e com a mesma ideologia e com a mesma metodologia, eu acho que nós vamos continuar e posso garantir que, a nível de resultados, vamos lutar pelas vitórias, vamos lutar para dignificar também o nosso clube e continuar a ser uma referência. Isso garanto e espero que também aqui o professor Pedro Cunha, com a ambição que tem, com o querer que tem, que vamos continuar bem na nossa formação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL